Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podau. Hoje chegou o dia de eu contar um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre a minha história dentro da reflexologia, né? Como foi que hoje eu me tornei, sou um professor de reflexologia, como eu tenho sucesso nesta área de aplicar técnica nas pessoas, as pessoas se sentirem bem, se sentirem aliviadas das dores e por esse motivo me convenceram a ensinar técnica e disso tudo gerou o curso. Então, como vocês já vêm acompanhando, até no vídeo anterior, que eu iria contar um pouquinho da minha história, como foi que eu cheguei até aqui, por que que hoje eu me tornei um reflexo terapeuta. Então, eu preparei um passo a passo aqui, uma historinha minha, eu vou lendo no mesmo módulo, mesmo jeito que eu fiz com a apostila, né? Do estudo, eu digitei, escrevi alguma coisa aqui para eu não me perder dentro daquilo que eu penso e tal, e eu vou contar para vocês um pouco do Roberto, como que eu cheguei aqui. Então, eu vou ler e vou explicando, vou tentar ser bem rápido aqui para vocês. Eu começo assim, Oi, sou o professor Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podau. Se você ainda não conhece esta técnica terapêutica fantástica, eu te convido, pois ela vai mudar e causar uma transformação verdadeira, uma revolução na sua vida. Da mesma maneira que mudou, transformou e revolucionou totalmente a minha vida para melhor, muito melhor. Então, quando a partir do momento que eu conhecer a reflexologia, a reflexoterapia, ela vem numa crescente, numa crescente, e a minha vida está num turbilhão de mudanças, uma revolução, uma transformação, para muito, muito melhor. Se você sofre com dores físicas ou emocionais, eu garanto que a reflexologia e a reflexoterapia podal vão dar uma verdadeira virada em sua vida, para muito melhor. Se você está à busca de um trabalho que ele realize profissionalmente e financeiramente, a reflexologia e a reflexoterapia podal têm em si uma oportunidade fantástica e irresistível. Irresistível? Como assim? É irresistível. A partir do momento que você aprende a fazer a massagem, que você começa a fazer a massagem, seja num parente, se você tem um namorado, namorado no seu esposo, na sua esposa, num parente que está com uma dor, você vai lá, faz uma massagem no pé e a pessoa, nossa, essa dor foi embora. Isso é fantástico, isso é fantástico, isso é irresistível não querer fazer mais, querer fazer de novo e ajudar outras pessoas. Isso é demais, foi isso que me cativou tanto assim. Poder trabalhar no que você gosta e do seu trabalho conquistar tudo aquilo que você ainda não foi possível, isso é verdadeiramente fantástico. Olha, conciliar trabalho, conciliar com aquilo que você gosta de fazer, conciliar ajudar as pessoas, é um mix de coisas que a reflexologia nos propõe, nos proporciona, que é um pacote perfeito, para mim é um pacote perfeito, poder fazer o que eu gosto, ajudar as pessoas e ainda com isso poder tirar o meu sustento, o meu trabalho, o meu dinheiro sagrado de cada dia. Poder trabalhar no que você gosta e do seu trabalho conquistar tudo aquilo que você ainda não foi possível, isso é verdadeiramente fantástico. A perfeição é que nesse trabalho você vai poder ajudar muitas, muitas pessoas que sofrem com uma infinidade de dores físicas e emocionais. Para isso, basta apenas e tão somente você saber onde massagear e qual a intensidade da massagem. Onde massagear? Porque no pé nós temos, como já vi lendo na apostila, nós temos todos os pontos do corpo, toda a parte física, toda a parte emocional, é possível ser manipulada e ser transmutada, ser transformada à medida que eu faço o palpamento no local certo e na intensidade correta. E eu estou aqui para lhe ensinar tudo o que eu sei e te manter atualizado. Então, a proposta disso tudo é que se você está gostando, você gostou, quer aprender um pouco mais, quer saber mais, quer ser um reflexoterapeuta certificado por mim, pelo Roberto, se aproxima. Então, deixa eu te contar como tudo isso aconteceu comigo. Eu cheguei na reflexologia e na reflexoterapia podal fascinado pelos resultados que a minha esposa, a Vilma Scalise, que é podóloga, nós trabalhamos juntos, a Vilma trabalha na sala aqui ao lado, atrás, onde tem os meus certificados aqui, é uma outra sala, é uma sala de podologia, onde a minha esposa trabalha lá. Ela está lá atendendo o seu cliente agora. E a minha esposa é reflexoterapeuta, além de podóloga, ela é reflexoterapeuta podal, que ela alcançava com seus clientes, que chegavam se queixando de terríveis dores pelo corpo. Os seus relatos, os relatos da Vilma, sempre me impressionavam. E para falar a verdade, eu sempre ficava com algumas interrogações na cabeça. Isso é mesmo bom para ser verdade. Eu ficava, mas como pode? Eu, antes, lá atrás, sem conhecer, sem saber nada, ela me falava, chegava em casa toda motivada, porque ela recebeu um cliente que ela fez a massagem, o cliente estava com dores terríveis, ela fez a massagem no pé e o cliente saiu de lá sem dor. Eu falei, hã? Como assim? No pé? Você faz a massagem no pé, a pessoa fica sem dor. Ela fala, é, sim. Eu mesmo fiquei N vezes com dois pés para trás. Eu não acreditava. E na cabeça passava aquela frase, né? Isso para mim é muito bom para ser verdade. Eu tenho alguma coisa aí que não sei, né? Mas sempre ela me falava. Como é possível uma simples massagem nos pés tirar as dores físicas e emocionais dos seus clientes? Fica a pergunta. Mas parece que alguma coisa estava me atraindo para a reflexologia podal. Como sempre gostei desta área mais humanista, eu vivia envolvido fazendo cursos voltados para esta área, dos quais aqui relato. No Reiki Mikhail Sui, tive a oportunidade de estudar todos os níveis e hoje tenho graduação de mestre Reiki Usui. Reiki é uma terapia de imposição de mãos. Eu fiz todas as fases, todos os módulos do curso do Reiki Mikhail Sui e eu tenho graduação de mestrado no Reiki. E aí eu vou contar uma experiência incrível que eu tive no Reiki Usui. Uma experiência incrível que eu tive, eu mesmo, né? Com o Reiki, foi que logo na primeira vez que tive contato com ele, enquanto eu ainda só recebi o Reiki aqui em Sorocaba, lá no centro Lisco Pleiades, consegui no primeiro dia de terapia me livrar de um quadro alérgico que me perseguia por mais de 20 anos. Nossa, mas como assim? Essas são coisas que eu senti na pele. Fui lá, recebi o Reiki, o pessoal lá, a Solange, o Toninho, os seus trabalhadores da época lá, foram recebidos, aplicaram o Reiki em mim. Eu vivia com o nariz todo tampado, todo tampado. E naquele dia pra cá, tudo mudou, deu uma destravada geral nas minhas vias aéreas, que tá tudo tranquilo. Fiquei encantado e fascinado com tudo aquilo que estava acontecendo comigo. A alergia que eu tinha era um verdadeiro tormento. A cada 30 minutos, eu precisava aplicar o descongestionante nasal para desentupir o meu nariz. Eu vivia, sabe, o descongestionante? Eu vivia com ele no bolso. Se eu tava dirigindo, tinha que estar no bolso, nem no console do carro. Tinha que estar o mais próximo da mão possível. Porque a cada meia hora eu precisava pingar no nariz, né? E aí eu vivia a base de descongestionante nasal. Como se não bastasse, eu já havia passado por uma cirurgia de reparação de desvio de septo. Que na época não teve um resultado totalmente favorável. Então eu já operei das minhas narinas, né? O médico que na época fez a cirurgia, o médico extremamente competente. Na época deu uma melhorada, ficou meses legal, sem condicionada, mas depois com o tempo foi fechando, fechando, fechando e eu de novo voltei nos descongestionantes nasais. E só consegui me livrar do descongestionante nasal depois que eu fiz uma única sessão de reiki. Fica esse relato. Gosto de sempre ver as coisas com um olhar positivo. E foi por isso que fiz a minha iniciação no reiki. Ora, eu fui lá, recebi uma sessão de reiki. Numa primeira sessão, abriu, sabe? Descongestionou geral. Ah, eu fiquei fascinado com aquilo também. O que é isso? Eu vou procurar saber, procurar saber. E aí por isso que eu acabei fazendo o curso do reiki, todos os módulos e tal. E hoje eu tenho mestrado no reiki Mikaiosui. Daí pra frente, fui me envolvendo cada vez mais com as terapias naturais. E fiz muitos cursos, muitos outros cursos. Sempre voltados para o doente e não para a doença. Então aqui atrás de mim eu tenho alguns certificados de cursos que eu fiz ao longo da minha trajetória. E o meu, sempre o meu objetivo, foi sempre procurar trabalhar o doente. Ou seja, trabalhar a pessoa. Trabalhar o indivíduo. E não olhar para aquilo que a gente chama de doença dela. Olhar para ele e não para a doença. A minha busca era a de encontrar formas e meios de reequilibrar as energias das pessoas. Da mesma maneira que o reiki me harmonizou. Fiquei totalmente receptivo a todas as técnicas terapêuticas que trabalhavam o cliente como um todo. E não somente como parte do todo. Então eu falei, pô, eu preciso trabalhar a pessoa que eu vou receber, que eu vou atender, por inteiro. E não como parte de um todo. Então, é uma grande jornada minha, a grande transformação. Nesta jornada, na busca incessante do conhecimento, relaciono alguns dos cursos que tenho nas terapias naturais. Como eu já comentei, eu tenho o mestrado de reiki, o SUI. A reflexologia podal, né? Vocês já me conhecem mais como reflexoterapeuta podal. A auriculoterapia, que é o trabalho da acupuntura. Que faz na orelha, né? Com sementinhas de mostarda, que a gente tem um esparadrapozinho, que te cola, né? E aí tem os pontos reflexos, que é muito legal a auriculoterapia. A cromoterapia. Cromoterapia é a terapia feita através das cores. Eu sou um terapeuta também em cones chineses, né? Que é o cone que a gente coloca aqui no ouvido. Tá muito bacana, dá muito resultado. O terapeuta cone hindu, que acompanha a mesma linha dos cones chineses. A cristaloterapia, que eu trabalho com os cristais. Mocha terapia, né? Que é um bastão da planta artemísia. Que a gente aproxima ele, quem é aceso, né? Um braseiro, aproxima-se do local de dor. E através da artemísia, né? E o calor, ele ajuda a dissipar a dor. Aquele processo que tá ali incomodando. O terapeuta, aqui o equimastro, né? Aqui atrás, aqui tem a cadeira da Quick Massage, né? Que a gente faz. Deixa eu mexer um pouquinho o celular aqui. Pra mostrar a cadeira. Então, eu sou um terapeuta também em Quick Massage. Da Quick também dou cursos, né? Também dou cursos da Quick. Do Reiki também tem uma outra modalidade do Reiki. Que é o Reiki xamânico, Maherou. Eu também sou um terapeuta reiki xamânico. Também trabalho com xamanismo. Que é uma linha do Reiki voltado para a linha indígena. É muito legal. É energia pura. Alivia, libera energia. Você tem um retorno positivo sobre tudo aquilo que tá ali incomodando. Que é fantástico. E também sou um terapeuta floral de bar. Floral de bar são as gotinhas extraídas de plantas, né? De flores. E pra quem não conhece floral de bar é muito interessante conhecer. E o nome bar é o sobrenome de um médico. Eduard Bar. Por isso que é floral de bar. Então, são várias técnicas, né? Que a gente tem ali alguns certificados ali na parede. Então, por que se aventurar com tantas técnicas? Nós, enquanto terapeutas naturais, terapeutas holísticos, precisamos ter uma gama, um leque de terapias disponíveis para atender o nosso cliente. Eu coloco aqui embaixo. Estudar é preciso. E gosto muito de estar sempre me atualizando e aprendendo novas técnicas terapêuticas para incrementar os meus atendimentos. Trazendo sempre novidades aos meus clientes. Então, a gente tem que ter sempre novidades para os nossos clientes. Oferecendo, assim, um trabalho de referência em tudo o que faço. Tá bem? E como se não bastasse, já que estudar é preciso, pra esse ano eu tenho alguns projetos, né? Então, para este ano eu pretendo fazer outros cursos. Que é o de quiropraxia, né? Que eu ainda não sou um terapeuta quiroprático. Tá na minha lista de cursos. Vou fazer agora no mês de fevereiro de 2020. E o curso de barra de axis. Que tá mais programado pro segundo semestre. Estando capacitado, aí agora vamos voltar lá a falar um pouquinho da reflexologia. Estando capacitado, comecei a fazer os meus atendimentos terapêuticos. E os resultados que a minha esposa Vilma alcançava, eu também comecei a conquistar. Toda aquela história que a Vilma falava, que chegava em casa toda contente. Que um cliente chegou com dor e saiu sem dor. Eu comecei a vivenciar isso. E isso é viciante. Viciante, sabe? Você atende um cliente, o cliente sai super bem. Eu quero mais, eu quero atender mais. Eu não vejo a hora de receber um cliente, né? Não que eu queira que as pessoas estejam doentes, estejam com dor. Mas quando um cliente me liga, alguém me liga, me procura. Olha, você faz a massagem, eu fiquei sabendo que você faz uma massagem nos pés e tal. Tem a Quick, tem outras técnicas. E a dor vai embora. Você tem um horário? Vem pra cá, gente. Eu já indo ao horário e atendo o cliente. E o cliente sai pisando em nuvens, super bem, super satisfeito. Então a minha satisfação, entusiasmo e emoção em tudo aquilo, só foi crescendo a cada dia e a cada novo cliente que chegava. Alguns vindo no marketing, né? Que eu faço algumas propagandas. E outros tantos vindos por indicações dos clientes. Nossa, quando o cliente vem pela indicação de um outro cliente, isso é fantástico. É o tal do boca a boca, né? Então a gente faz um trabalho de referência, um trabalho excelente. Aquele cliente, ele quer contar pra todo mundo que a dor dele foi embora. E aí é a hora que quando ele tá comentando, alguém ouve, mas onde que é isso? Então acontece comigo, então você que vai fazer o curso, você que já fez o curso, você com certeza vai começar a receber clientes vindos de indicação. E são indicações espontâneas. As pessoas não ficam indicando, indicando assim de qualquer jeito. É num bate-papo, numa hora de roda de conversa com as pessoas que elas estão aqui convivendo, surge um assunto, aí o seu assunto vai na roda. Daqui a pouco, na segunda, na terça-feira, seja lá qual dia for da semana, começa a pingar telefone, telefone, telefone. Ah, porque tal pessoa comentou sobre o seu serviço. Isso é fantástico. Então pura satisfação. Está dando tudo certo. Acreditar que eu estou fazendo algo de bom para as pessoas, isso não tem preço. Realmente, isso é uma coisa que não tem preço. O entendimento de tudo que estava acontecendo me proporcionou muita clareza e expertise para perceber qual era a fonte de todo o desequilíbrio energético que os meus clientes traziam. Então lembra que eu comentei lá atrás que eu procuro olhar o cliente por inteiro, como um todo? Então eu não fico olhando para a queixa, a doença que ele me traz. Eu olho e procuro olhar para a causa de tudo aquilo. O que foi que desencadeou? Então normalmente o que desencadeou é um desequilíbrio energético. E esse desequilíbrio energético nós temos como trabalhar aqui no pé. Nós temos como trabalhar no pé e com as outras técnicas também. O resultado foi que para mim ficou muito fácil harmonizar os meus clientes. Então não é ficar me gabando, mas para mim ficou muito fácil. É muito claro para mim. Um cliente quando me liga, por exemplo, com dores, relacionados à fibromialgia, com todo o respeito que eu tenho para todas as pessoas que sofrem com fibromialgia, mas do tanto que eu aprendi a lidar com a situação, se tornou fácil lidar com isso. Tanto que os meus alunos que aprendem o passo a passo que eu ensino, eles entregam para os seus clientes o mesmo resultado que eu entrego para os meus clientes. Ou seja, alunos meus, Brasil afora aí, estão aliviando as dores de pessoas que sofrem com fibromialgia. E isso não tem preço, parece um jargão de propaganda. É uma coisa que a alegria, a satisfação minha, a satisfação do cliente, a satisfação do meu aluno é gigantesca. Em resumo, se meu ou minha cliente chega com qualquer tipo de dor, seja ela física ou emocional, meus resultados sempre superam os 70%. Muitas das vezes, alcançando 100% de alívio de dor física ou emocional. Então é clichê, virou clichê. Ou seja, virou rotina. Aqui no espaço terapêutico, o mínimo na média é 70%. O mínimo de melhora, muitos melhoram 100%. É assim que acontece aqui. E é assim que tem acontecido com todos os meus alunos que fazem o curso. Mas como tudo isso é possível? Então é isso aí, é justamente isso que eu quero ensinar para o maior número de pessoas. Aí eu deixo aqui alguns dos muitos depoimentos que eu colho com muita alegria. Então ao longo de todo esse trabalho, fiz, fiz, fiz e fiz, tem muitos depoimentos. Vou colocar aqui para vocês assim, ó. Então, está aqui na descrição desse vídeo, você vai ter todos esses vídeos aqui. Ou nos cards, vai aparecer cards aqui na telinha, escrito depoimentos. Clica no card que você vai assistir todos esses vídeos. São vídeos reais, de pessoas reais, comentando que tinha dor. E essa dor foi embora. Esse depoimento aqui, vou colocar bem pertinho aqui, ó. Da dona Shirley, né? Dona Shirley com a sua filha Simone. Lá de Paranaíta, Mato Grosso, extremo norte do Mato Grosso. Esse depoimento, ele é emocionante. É emocionante. O tanto que a dona Shirley melhorou. A dona Shirley vivia há 20 anos sofrendo de dor com fibromialgia. E aí a Simone aprendeu a fazer a técnica, aplicou a técnica na mãe dela, na dona Shirley. E a dona Shirley hoje está livre da fibromialgia. E é isso que eu quero ensinar para você que quer vir comigo. Então, aqui tem uma relação de depoimentos, né? Eu vou virar a página aqui. Então, na telinha, como eu comentei com vocês, vai aparecer os cards. Em um dos cards está escrito depoimento. É só você clicar e assistir. Tem outra página aqui. Vários depoimentos. Esses são os depoimentos que estão gravados em vídeo aqui no YouTube. Tem mais depoimentos aqui. Tem muita coisa. Tem muito material para você acreditar. Aqui a dona Jusileide. A dona Jusileide aqui em cima no meu dedo aqui, ó. Também é uma pessoa que sofria com fibromialgia. Fez aqui duas, três sessões. E, ó, está livre de todo esse tormento. E mais tantos outros depoimentos. Muitas pessoas mandam mensagens para mim no privado, no meu celular, agradecendo, comentando. E outras tantas pessoas nos grupos que eu participo, né? A pessoa vai lá, deixa um áudio, parará, comentando do tanto que melhorou e agradecendo. Então, tenho muito material, muita, o que a gente chama de prova social. Pessoas reais dando depoimentos reais na melhora. Como eu consegui tudo isso? Aí vem o meu segredo. Se vocês querem saber o meu segredo, tá aí, ó. Vem aí o meu segredo. Nos meus atendimentos, sempre procurei dar o máximo de atenção e carinho aos meus clientes, de forma indistinta. E como é da minha natureza, eu sempre ia falando o que estava fazendo nas terapias. E logo nos primeiros atendimentos terapêuticos, meus clientes perguntavam, O senhor dá curso? E eu meio sem jeito falava. Como assim dar curso? Para mim era algo, era inimaginável, eu dando cursos. Mas as situações se repetiam de diferentes formas. E eu fui acostumando com essa ideia de ministrar cursos, de reflexologia e de reflexoterapia podal. Em minha mente, no fundo do meu ser, veio a sensação que eu poderia ajudar muitas pessoas, transferindo os meus conhecimentos, e isso me trazia uma sensação renovada, de muito estímulo e desejo de colocar tudo em prática. O universo estava me indicando um novo caminho, uma nova oportunidade. Aí vai uma dica do Roberto, né. Geralmente na nossa vida acontecem várias coisas ao longo da nossa jornada da vida. E a vida começa a nos dar sinais. Vários sinais. Então eu preciso estar receptivo. Você precisa estar receptivo. Precisa estar receptiva. A uma nova oportunidade. Tanta coisa acontecendo. Eu vou dar ouvidos àquilo que não me parece ser bom. Vou ficar dando muito ouvido a notícias trágicas. Eu vou começar a dar ouvidos a notícias, a estímulos que podem mudar a minha vida para melhor. Então esteja atento, esteja aberto. Eu procurei estar receptivo a tudo aquilo de bom que estava acontecendo comigo. Então o universo estava me indicando um novo caminho, uma nova oportunidade. Este novo caminho, esta nova oportunidade, dependeria somente de mim. Nada poderia me impedir. Eu só precisava estruturar tudo aquilo que eu já havia aprendido. Continuar estudando, estudando sempre. E mais as experiências práticas vivenciadas com cada cliente. Então é isso. Aí eu continuei estudando até que eu montei o curso, que eu li a postilha para vocês nos vídeos anteriores. Então nessa jornada toda, eu testei vários formatos. Como eu iria disponibilizar os meus cursos. Fiz muitas aulas ao vivo no Messenger, ensinando a reflexologia e a reflexoterapia podal. Os resultados positivos se multiplicavam. Então quem já me conhece aqui há mais tempo, se você que está me assistindo, se você é lá da época do Messenger, que a gente fazia aula de terça-feira, segunda, de quinta-feira, às vezes de quarta-feira fazia aula. Se você é dessa época, deixe um depoimento, comente. Olha, eu participei lá no comecinho do Roberto. Foi lá no Messenger que a gente começou a fazer todo esse trabalho. Fiz muitas aulas ao vivo em vários grupos de fibromialgia no Facebook. Merece uma atenção especial a todas as pessoas que sofrem com a fibromialgia. Bem, veredei entre as dores e suas possíveis causas. Estudei cada cliente que me procurava com a fibromialgia. Então quando eu comecei a fazer os cursos, dar aula, começar a atender, foi aí que eu comecei a conhecer sobre fibromialgia. E ver quantas pessoas, o absurdo, o absurdo de quantas pessoas sofrem, tanto aqui no país, como fora do país. Tantos famosos que sofrem com fibromialgia também. Muitos sofrem. E aí eu me enveredei por esses caminhos e comecei a criar estratégia. Porque eu comecei a perceber que tudo isso também sediava muito no campo emocional. E pela massagem no pé, eu consegui e consigo fazer com que a pessoa tenha o alívio da dor que ela tanto busca. Aí o resultado. Todas as pessoas que sofrem com essa terrível doença tiveram melhoras assombrosas. Muitas dessas pessoas tiveram um alívio de 100% no alívio das dores. A média que tem entre um cliente e outro, como eu já comentei vocês atrás, é de 70% a 80% de melhora no quadro geral. Então imagina uma pessoa ou você aí que sofre com fibromialgia. Você passar por uma, duas sessões e já ter essa melhora, essa melhora contínua de 70% a 80% no alívio da dor. Isso é fantástico. Isso é absurdo de resultado positivo. E muitos clientes que se entregam à terapia, que absorvem todo o estímulo que a gente acaba dando, têm o alívio de 100%. 100% do alívio de dor. É a vida de volta. É o sono de volta. É a alegria de viver. Isso é fantástico. Voltando aos cursos, senti que eu poderia repassar tudo aquilo que eu havia aprendido e desenvolvido ao maior número de pessoas possível. Ou seja, todo o aprendizado, todas as aulas que eu fiz lá no Messenger com vários alunos, todas as aulas que eu fiz nos grupos de Facebook, que eu fiz várias aulas nos grupos de fibromialgia. Isso me deu, foi me capacitando cada vez mais para poder montar o curso que hoje eu tenho. Não seria tão fácil assim. Reflexologia e reflexoterapia podal não é sair apertando os pés das pessoas de qualquer maneira. Ou seja, ah, é fazer massagem? Então vou lá apertar, apertar, apertar que vai dar certo. Não é assim que funciona. Reflexologia e reflexoterapia podal é muito, muito mais do que isso do que simplesmente pegar o pé de uma pessoa e ficar apertando. É preciso se ater a várias coisas. A atenção, as contraindicações é algo que deve ser latente na mente do reflexoterapeuta podal. Então se você vai fazer o meu curso, se você já fez, se você já está fazendo, tenha sempre em mente também as questões das contraindicações, que é muito importante. Foi aí que eu criei o meu canal no YouTube. Aí, você está me assistindo no YouTube? Então foi nessa época que eu criei o canal do YouTube. E é uma coisa recente. Uma coisa até recente. O canal foi criado no dia 26 de abril de 2017. E que na época eu dei o nome de Seu Corpo Sua Casa. Eu acho que até hoje, se digitar Seu Corpo Sua Casa, ainda aparecem várias postagens minhas. Se você pegar e digitar Seu Corpo Sua Casa, deve aparecer até o meu canal no YouTube ainda. Mas eu mudei o nome do canal. E que mais tarde, eu alterei para Roberto Rodrigues Reflexoterapeuta Podal. Conforme o link abaixo. Então nessa página aqui, depois desse material, eu vou deixar disponível para vocês. Tem o link aqui do meu canal no YouTube. Hoje o canal no YouTube tem o meu nome. Roberto Rodrigues Reflexoterapeuta Podal. Incrível! Quantas oportunidades de divulgar para cada vez mais pessoas. Que aqui no YouTube, onde você está me assistindo, ou no Facebook, depois esse vídeo vai para o Facebook, ou para o Instagram e outras mídias também, no WhatsApp. Enfim. Essa facilidade é incrível. Incrível, incrível. O primeiro vídeo lançado foi no dia 25 de maio de 2017. Ou seja, o canal eu criei em abril. Eu criei o canal em abril, no dia 26 de abril. E praticamente um mês depois, depois de criar o canal, aí que eu fui lançar o primeiro vídeo. E o primeiro vídeo, o nome dele é O que são as terapias naturais. E de lá para cá, eu não parei. Então, procurando sempre melhorar a qualidade e a frequência nas postagens. Hoje em dia, procuro manter uma frequência diária nas postagens. Então, o meu compromisso hoje com você que me assiste, hoje você que me segue aqui nas redes sociais, aqui no YouTube, é que hoje, todo santo dia, é um compromisso meu. Eu vou colocar um novo vídeo para vocês. Todo, 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 todo dia. Para ter uma frequência. Para todo dia vocês terem um vídeo mais longo, com mais dicas, ou um vídeo mais curtinho, que a gente chama de nugget. O que é um nugget? Nugget é um pedacinho de alguma coisa. Então, o nugget é uma sacada. É um pedaço de um vídeo maior, onde tem um ensinamento. Só com aquele nugget lá, você já consegue dar uma refletida e trabalhar bem o seu cliente sobre aquela questão que ela é abordada. De duas a três vezes por semana, procuro publicar vídeos mais densos, com muito mais conteúdo. Diariamente, publico vídeos mais curtos, como eu já comentei anteriormente, que são trechos e sacadas dos vídeos mais densos, que carregam em si muito conteúdo, sobre a reflexologia e a reflexoterapia podal. E outras técnicas terapêuticas, que eu utilizo em minhas terapias com meus clientes. Lembra que eu comentei lá no início do vídeo, que eu tenho várias técnicas, ou seja, o terapeuta precisa ter cartas na manga, ele precisa conhecer várias outras coisas, e assim ele vai mesclando uma técnica e outra, e conseguindo assim, atender o seu cliente de forma eficaz. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o canal no YouTube, e tem algumas informações aqui que para mim, são valiosas, são valiosas. Pode ser pequeno o número para algumas pessoas, pode ser grande esse número para outras. Mas eu vou falar para vocês, no caso, eu fiz o levantamento até o dia 31 de janeiro de 2020, o meu canal no YouTube, ele já somava 284 mil visualizações. Para mim, que é um canal relativamente pequeno, é muita visualização, é muita gente que já pôde assistir os meus vídeos. São mais exatamente, são 284 mil, 855 visualizações. Estamos aí buscando chegar breve, breve, nas 300 mil visualizações. Eu fiz até uma comparação aqui. Isso aqui equivale a aproximadamente 13 estádios de futebol lotado, lotadésimo, cheio de gente, é o quanto de pessoas, é o quanto de visualização o meu canal já teve. Para mim, isso é fantástico. Outra informação bastante interessante, nós temos hoje 9.391 pessoas inscritas, que clicaram ali no botãozinho, tem um botãozinho desse lado, e no final do vídeo também tem dois botõezinhos, onde você pode clicar para você se inscrever no canal e começar a receber todo o material que eu publico. Então, venha fazer parte. Um outro levantamento interessante, que o canal aqui no YouTube, já tem 437 vídeos postados. Eu, quando eu comecei a fazer o levantamento, a gente mesmo se surpreende, né? Falei, caramba, eu já produzi tanto vídeo assim? Sim, eu já produzi 437 vídeos. Esse é mais um. Contando com esse, vai ser o 438 vídeos, né? É muito vídeo. Deixei aqui um link para vocês, depois aqui na descrição vai ter um link. Tem um vídeo aqui no canal no YouTube, que é o vídeo que mais teve visualização. É um vídeo que ele tem aí 101.800 visualizações. É um vídeo que tem aí, eu acho que tem uns dois anos esse vídeo, foi logo lá no começo, das minhas primeiras aulas, que eu sempre faço essas aulas e deixo gratuitas, né? Então foi uma das primeiras aulas gratuitas, que foi só o... Foi para cima. E é um vídeo que todo dia, todo dia tem 200, 300 visualizações, só esse vídeo, todos os dias. E muita gente compartilhando. Então se você ainda não assistiu, vou deixar aqui também nos cards, aqui nesse vídeo, essa sugestão para vocês. Se você ainda não assistiu, vá lá e assista esse vídeo. Então aqui é um dos levantamentos de todo o trabalho que eu venho fazendo aqui para vocês, ao longo desse, desde 2017 até hoje, 2020, entregando conteúdo, muito conteúdo gratuito. E aí aquelas pessoas que gostam, querem aprender sobre reflexologia, que querem ter a reflexologia como profissão, aí é a oportunidade de fazer o curso. E aí eu me coloco à disposição de você que quer fazer um curso, que quer ter o meu certificado para começar a trabalhar e ajudar as pessoas, ganhar seu dinheiro, enfim, seguir a vida. Vamos seguir aqui. É muito conteúdo gratuito num único local, bastante coisa. Mas aí vem uma coisa, né? Embora todos esses resultados fantásticos, algo muito me entristeceu, pois poderia estar ajudando muito mais pessoas. Então, embora todos esses resultados positivos, todos esses números expressivos no canal, eu, na verdade, eu imaginava que a gente poderia alcançar muito mais pessoas, que eu poderia estar ajudando muito mais pessoas. Mas, por algum motivo, isso não foi do jeito que eu imaginava. Eu vou ler aqui para vocês e vou explicar qual foi o meu pensamento quando eu preparei esse material. Por alguns momentos, a informação e os vídeos não chegavam às pessoas que necessitam com a velocidade que eu imaginava. Eu ficava pensando, é tão fácil ajudar. É só compartilhar os vídeos. Neles tem informações preciosas. É possível aliviar as dores. É possível ter uma noite de sono para as pessoas que têm insônia. É possível aliviar as enxaquecas. É possível uma infinidade de outras coisas. As pessoas das regiões mais distantes e com menos recursos poderiam utilizar deste conhecimento para se automassagear e também aplicar a massagem em outras pessoas. Então, é essa a minha vontade. Eu, quando eu coloco um vídeo gratuito, disponibilizo aqui no YouTube, ensinando a fazer massagem, a minha vontade e o meu desejo é que você que está assistindo, que você compartilhe o vídeo. Quando você compartilha o vídeo, com todo esse conteúdo, esse ensinamento, outras pessoas chegarão à informação. Tem pessoas que moram nos cantos mais distantes desse país. A pessoa tem... Hoje em dia, todo mundo tem internet. Quase todo mundo tem internet. Tem um celular. Então, esse vídeo chegando a um lugar tão distante, a pessoa fazendo uma automassagem, ela pode ter um alivio de dor. Um alivio de dor físico, um alivio de dor emocional ou alguém da casa que assiste, aprende ali e faz na pessoa faz do seu parente e consegue ajudá-lo. Então, essa é a minha vontade. Por isso que eu imaginava o canal com tanto vídeo gratuito, tanta coisa, tanta coisa, era para ter aí mais de milhão de visualização. Era para ter muito mais gente participando. Então, eu estou fazendo a minha parte, colaborando. Então, você que está assistindo, é um gesto, vai lá, compartilhe o vídeo, recomenda o canal para alguma pessoa. O vídeo é legal, tem muito conteúdo, ensina bastante coisa. Então, é só você compartilhar. Só compartilhar. Então, as pessoas das regiões mais distantes e com menos recursos, poderiam utilizar desse conhecimento para se automassagear e também aplicar a massagem em outras pessoas, como eu já vi antes. Isso seria fantástico. É a minha maior realização. Então, a minha maior realização com tudo isso é que a informação chegue o mais longe possível, o mais longe possível, e o mais breve possível, que isso não demore tanto. basta compartilhar, basta deixar o seu comentário. A minha vontade era de colocar um monte de outdoors espalhados pelas cidades. Então, nas minhas maluquices, eu fico pensando, minha vontade era de esparramar um monte de outdoors pelas cidades aí, dizendo o quanto é possível, o quanto é necessário. Como se fosse um grito, dizendo, é possível, é possível se libertar das dores, seja ela física ou emocional. Voltando a falar dos cursos, foi aí que desenvolvi dois cursos voltados, pensados às pessoas que sofrem com a terrível fibromialgia e que, ao mesmo tempo, são cursos profissionalizantes com carga horária de 63 horas, com apostila e certificado de reflexo terapeuta podal e também com suporte ao aluno. Então, esse curso, lá atrás, 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 ele era oito horas. O curso foi crescendo, avançando, avançando, eu fiz um levantamento há alguns meses atrás e o certificado, ele era de 50 horas quem fazia quem fazia meu curso. Mas, a partir desta nova atualização, o certificado dos meus alunos é certificado de 63 horas aula. Por quê? Porque os vídeos aqui do YouTube são vídeos eu ensinando a fazer alguma coisa, fazendo uma massagem, fazer um protocolo. São muitos vídeos que eu ensino utilizando o mapa, dando dicas específicas por uma dor, uma questão, ou respondendo perguntas dos alunos. E essas perguntas tornam-se material do curso. Então, pelo nível de conteúdo que tem, hoje, soma-se 63 horas faz aula. É isso que vai no seu certificado. Então, aí eu coloquei assim, quantas alegrias, quantos depoimentos, quantas histórias de sucesso das minhas alunas e dos meus alunos. Os depoimentos, como você já viu um passinho para trás aqui do vídeo, tem vários cards lá, tem vários vídeos que você pode assistir. Então, aqui nesse vídeo mesmo, está colocado alguns cards e em algum desses cards está escrito depoimentos. É só você clicar nesse card e ver vários, vários depoimentos de várias pessoas que já receberam a massagem, já estão bem e de pessoas que fizeram o curso e estão se dando muito bem na profissão. Então, vamos lá. Então, lá no YouTube você vai assistir depoimentos que vão te emocionar e te motivar a estar cada vez mais próximos de todos nós. Então, se prepare. Os depoimentos que você vai assistir nessa playlist, né, são depoimentos que vai mexer com você. Prepara o lenço, tem depoimento emocionante, é rico, é muito rico, é muito rico. Se prepara porque tem depoimento ali que vai mexer com você. Vai mexer. Eu cada vez que assisto os depoimentos, eu relembro do momento, mexo comigo. Espero que mexa com você de uma forma muito positiva. e tem uma outra coisa aqui que está ocorrendo com tudo isso, que eu, aqui no espaço terapêutico, eu estou acabando ficando sem tempo de atender os clientes em função da demanda do curso, das aulas, gravação de vídeos. E eu vou falar um pouquinho dessa questão agora, que eu não quero abrir mão dos atendimentos aos meus clientes, não quero abandoná-los. Na vida da gente, tudo tem um preço e embora toda a minha realização com a expansão dos cursos, isso me limita em muito o meu tempo para atendimentos aos meus clientes. E isso está me correndo, na verdade, está me consumindo. Sabe, isso é uma verdade, porque à medida que eu avanço com o curso, eu preciso dar mais dedicação a vocês que estão fazendo o curso, as perguntas que chegam, eu tenho que responder, tenho que gravar, tenho que editar, tenho que publicar, dar uma mão de obra, meu Deus, eu ainda vou gravar um vídeo para vocês mostrando a minha rotina de trabalho, preparar a aula, gravar a aula, editar o vídeo, olha, dar mão de obra, dar um monte de mão de obra e com isso, o meu tempo aqui no espaço terapêutico para atender os meus clientes está ficando pequeno e isso está mexendo comigo, porque ao longo do tempo eu não vou ter mais tempo assim para fazer a terapia, coisa que eu gosto, que eu adoro de fazer, sinto dia após dia que vou precisar tomar uma decisão, momento delicado, o que fazer? Alguém pode me ajudar? O que você faria se você estivesse no meu lugar? Fica uma pergunta, me ajuda, eu quero aí uma resposta de vocês, se você estivesse no meu lugar, o que você faria se você estivesse no meu lugar? Com tanto trabalho para fazer, para deixar o curso pronto, o curso rodando e os clientes querendo atendimento e as duas coisas simultaneamente está ficando um pouco difícil de fazer, o que você faria no meu lugar? Dá uma ajuda aí, dá uma resposta, responde aqui nos comentários, vai me ajudar bastante, porque além de tudo é o que eu faço para vocês. mas a vida segue com força e pujante, com inúmeras oportunidades. A minha grande oportunidade quando passou a minha frente eu aproveitei o momento mágico. Então fica a dica para vocês, na vida da gente surge um monte de oportunidade, um monte, fique atento para aproveitar a oportunidade e não deixá-la passar. Se você quiser, se você quer saborear desta grande oportunidade, eu me coloco a sua disposição para ser o seu professor e orientador em tudo aquilo que eu aprendi e continuo estudando. Então se você quer fazer o curso, estou aqui para te ajudar, te orientar, responder as questões, no suporte ao aluno e emitir o meu certificado para você. Venha passar por uma sessão ou faça meus cursos de reflexologia e reflexoterapia podal e torne-se um reflexoterapeuta podal de referência. Não basta ter um certificado, vou colocar aqui na tela um certificado, um dos muitos certificados que eu já emiti para vários alunos. Vou colocar aqui na tela em algum lugar para vocês verem o certificado. Não basta ter esse certificado, não basta, não basta, precisa ter conhecimento. A emissão do certificado é a coisa mais fácil que existe, basta emitir, mas você precisa valorizar o seu certificado, o conhecimento que você absorveu. Toda a minha dedicação, ela precisa surtir efeito dentro de você. Você efetivamente precisa aprender se você for vir para essa jornada de fazer reflexoterapia podal. No meu curso de reflexologia e reflexoterapia podal tenho dois módulos específicos. Então, agora, daqui para frente, eu vou falar um pouquinho mais específico do curso, tanto o curso das dores físicas quanto o curso das dores emocionais. Então, o curso das dores físicas e das dores emocionais como já falei para vocês. Então, a partir de fevereiro de 2020, a partir agora, para nós aqui que eu estou gravando, vai ser a partir de amanhã, hoje é o último dia de janeiro de 2020, momento dessa gravação. Então, a partir de fevereiro de 2020, a porta de entrada para todos os meus cursos é o online. Então, é uma novidade para todos vocês, para todos e todas. Então, como assim, a partir da entrada vai ser o online? Então, se você quer fazer o curso presencial, ótimo, você vai ser recebido aqui, fazer o curso presencial. Mas, a porta de entrada para o meu curso é o online. Então, você vai adquirir o curso online, fazer o curso online e depois você vai agendar um dia para vir aqui no espaço terapêutico e fazer um curso que vai ser um curso de extensão prática. Um curso de extensão prática em reflexologia e reflexoterapia podal. Assim, eu vou equacionar e todos vocês terão o mesmo conhecimento. Ok? Então, o curso presencial a partir de fevereiro de 2020, ele, todos os cursos, tanto presencial quanto online, né? A porta de entrada é a porta do online. Porque no online você vai ter toda a informação, toda a explicação. A leitura da apostila você vai ter toda já no online. Por quê? Porque quando eu fazia o curso aqui presencial, né? Aos sábados ou às segundas-feiras com os alunos, eu toda a leitura que eu fiz, que eu gravei, lembra? Eu gravei 21 aulas, todas gravadas, eu fazia essa leitura no sábado. Imagina, era muito puxado, muito puxado. E o aluno, ele recebia toda essa instrução de uma vez só, se encaixou na cabeça, encaixou. Se não encaixou, perdeu. Né? Então, com essa nova metodologia que eu estou adotando, você aluno que vai fazer o curso presencial, você vai ter um ganho fantástico. Porque quando você chegar aqui para fazer o curso, o curso de extensão prática, você vai chegar com muita informação na sua mente. você não vai chegar aqui cru, sabe? Tem muitos alunos que chegam aqui cru, só encantados de ver os meus resultados, tal, a pessoa chega aqui querendo saber, mas ela chega aqui muito crua, sem nenhum conhecimento, sem nada, praticamente. então, quando o aluno vem aqui, ele chega já pelo curso online, ele já chega aqui quase já com seu certificado, já se ele já se adiantou e quando ele chega aqui, ele já chega com perguntas bem mais direcionadas, não aquelas perguntas muito básicas, que essas perguntas mais básicas, eu quero responder para o aluno online, para você que está fazendo o curso online, lógico, eu vou responder para todos, para todos, você pode estar no curso avançado ou no outro, fazer uma pergunta básica, eu vou responder pergunta básica, mas quando a gente adota essa nova metodologia, o ganho vai ser lá em cima e vocês vão aprender muito mais, tá bem? Eu vou fazer a leitura de tudo aquilo que eu já te expliquei agora. para quem quer fazer o curso presencial, ele é um CEP, eu dei uma sigla, CEP, o que é CEP? É curso de extensão prática, então o curso presencial vai ser um curso de extensão prática em reflexologia ou reflexoterapia podal, se você está no curso das dores físicas, o seu curso de extensão é de reflexologia, se você está no módulo avançado das dores emocionais, o seu curso de extensão prática, ele é reflexoterapia podal. O aluno necessita passar pelo curso online para receber todas as informações em embasamento teórico para que no dia de vir aqui fazer o CEP, o curso de extensão prática do módulo tanto das dores físicas ou para as dores emocionais, ele possa chegar bem preparada ou preparado teoricamente, assim o aproveitamento do curso de extensão prática será muito mais proveitoso para o aluno. Então é aquilo que eu já expliquei e eu estou lendo agora. Esta nova metodologia se torna muito eficaz, pois a leitura e explicação de todo o conteúdo da apostila faz parte do curso online. Então eu estou integrando o curso online com o curso presencial. Aí todos os alunos ficarão muito próximos de um conhecimento um do outro. Todo este material você recebe em aulas gravadas no seu curso para assistir na hora que quiser e quantas vezes quiser. Assim você pode rever quantas vezes quiser as aulas. É essa ou a outra sacada. Você que vai fazer o curso presencial e que precisa passar pelo curso online, o curso online você tem ele seu. Você assiste a hora que você quer, quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser. é um ganho fantástico com tudo isso. Olha, eu já deveria ter aplicado isso antes, mas como você não aplicou isso antes então, Roberto? Sabe aquele vídeo lá atrás, lá atrás, lá atrás, que o feito é melhor que perfeito? O feito é melhor que perfeito. Então lá atrás eu não tinha sacado isso. Eu precisei fazer lá atrás do jeito que eu fiz e tal, 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 e estou aprimorando. Hoje eu estou apresentando para vocês algo melhor. Quem sabe daqui a alguns meses eu tenho uma outra ideia legal e surja alguma outra atualização mais interessante. Vamos contra a leitura. Estas são as maravilhas da internet. Você vai rever quantas vezes quiser cada aula e na hora que quiser. Isso é fantástico. Coisa que você que fazia o curso presencial não teria. Está vendo a vantagem de fazer tudo isso? Se você faz só o curso presencial aqui e não tem esse conteúdo online, o que você aprendeu aqui aprendeu. O que não aprendeu já era. Mas como você vai ter o conteúdo online, porque você vai chegar pelo curso online, vai ficar muito mais fácil. Você vai aprender muito mais. Além do conteúdo da apostila, você vai ter acesso a mais de 437 vídeos. Lembra no levantamento que eu fiz no YouTube? Tem 437 vídeos. Então você tem acesso a esses vídeos de aulas que hoje somam mais de 63 horas, sendo este o número de horas que vai para o seu certificado de reflexologia ou reflexoterapia podal. Foi o que eu comentei já lá atrás. Então o seu certificado hoje, o certificado de quem faz meu curso é o certificado de 63 horas aula. Ah, tá. Eu como eu gravo o vídeo todo dia, todo dia eu estou postando vídeo, daqui a algum tempo eu vou atualizar para 70 horas, assim que der 70 horas eu atualizo. Então o curso nosso ele é muito dinâmico. Vamos falar um pouquinho agora sobre o suporte diferenciado que eu faço. Que é o suporte diferenciado ao aluno ou à aluna. Mantenho diariamente contato com minhas alunas e meus alunos através do suporte diferenciado. Então você, aluna ou aluno fará parte do grupo de estudos no WhatsApp. Nesse grupo toda a integração das informações e tira dúvidas é feita várias vezes ao dia. Então só lembrando, o grupo do WhatsApp ele tem um limite de pessoas, cabe lá 256 pessoas, se não me falha a memória. Daqui a pouco esse número de pessoas vai explodir, não vai caber todo mundo lá. Então a minha intenção dentro de todas essas atualizações é fazer uma integração com o Telegram. Telegram é um outro aplicativo semelhante ao WhatsApp, é um aplicativo que se assemelha ao WhatsApp. E no Telegram os grupos são de 200 mil pessoas. Olha só, de 256 pessoas para 200 mil pessoas é muita gente. então com o passar do tempo não vai ser agora, agora, agora mas se bum, nosso grupo explodir de pessoas eu já tenho o grupo no Telegram e aí nós vamos fazer uma migração para o Telegram para lá caber todo mundo e sobrar espaço. Ok? Mas isso é para frente, o Roberto está pensando lá na frente. Esta nova metodologia se torna muito eficaz pois a leitura e explicação de todo o conteúdo da apostila faz parte do curso online. Todo este material você recebe em aulas gravadas. Vamos falar agora sobre alguns dos tratamentos que é possível, que é plenamente possível ter sucesso com a reflexologia e a reflexoterapia podal utilizando os conhecimentos que eu passo para vocês de tudo que já tem disponível na internet utilizando conhecimento dos cinco elementos. Lembra a aula dos cinco elementos que nós fizemos aqui no curso das dores físicas e foi só uma pitada essa aula que eu fiz os cinco elementos para vocês foi uma pitada porque o assunto ele é bem mais abrangido ele é bem mais falado no curso que nós vamos estudar daqui a alguns dias nós vamos fazer o estudo desta apostila na sequência de todo esse trabalho. E aqui no módulo avançado das dores emocionais os cinco elementos da medicina tradicional chinesa ele é bem mais observado aqui porque nós precisamos usar pelo menos no meu modo de entender na minha visão terapêutica quando a gente faz uso dos cinco elementos e traz para o pé o resultado do alívio da dor física e principalmente o alívio da dor emocional é absurdamente elevado vai lá para cima Então vamos continuar aqui a leitura eu estava começando a falar sobre que tipos de probleminhas nós conseguimos controlar com a reflexologia eu coloco aqui como em primeiro lugar fibromialgia dor de cabeça cefaleia enxaqueca depressão desequilíbrio energético estresse aquela falta de paz interior disfunção renal intestinal dor na coluna dor na cervical dor nas dorsais baixa imunidade baixa autoestima etc 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 coloque quantos etc você quiser porque dá para trabalhar dá para ajudar em uma infinidade de questões que atormentam as pessoas aí eu coloco assim se você quiser falar diretamente comigo é só me adicionar então eu não fujo de ninguém não fujo de ninguém se você quer conversar diretamente comigo eu tendo tempo obviamente eu vou te atender e você chegando eu vou procurar te direcionar você para um algum dos grupos que eu tenho aqui no whatsapp lembrando o grupo de estudos que eu falei agora um pouco para vocês é um grupo dos alunos quem é meu aluno minha aluna participa do grupo de estudos quem ainda não é meu aluno não é minha aluna só é um simpatizante meu me acompanha etc tem outros grupos no whatsapp que você pode também participar mas o grupo diferenciado o suporte diferenciado é só no grupo de estudos então se você quer estar no grupo de estudos ter um papo mais próximo comigo venha fazer o curso tá bem então para falar comigo diretamente é só me adicionar eu sou o professor Roberto Rodrigues eu deixei algumas informações aqui do meu espaço aqui o meu espaço terapêutico o endereço aqui né que eu estou aqui em Sorocaba aqui é Rua Duque de Caxias número 124 tem o CEP tem meu celular 99169 7203 né eu tá na descrição aqui do vídeo também é só você procurar lá estamos em período de inscrição aí ó vai a dica aqui ó você que tá afins de fazer o curso eu tô gostando eu quero fazer o curso Roberto eu vou abrir agora pra vocês a minha programação de lançamento de curso agora para fevereiro agora para fevereiro eu vou abrir aqui a data pra vocês a data vai iniciar no dia 5 de fevereiro 5 de fevereiro eu inicio um lançamento esse lançamento ele vai até o dia 12 de fevereiro é uma semana 7 dias de 5 a 12 de fevereiro neste período de lançamento terá alguns preços diferenciados tá já fiquem esperto fique esperta se você quer fazer o meu curso quem chegar primeiro vai ter um desconto maior já tô dando uma dica quem chegar primeiro vai ter um desconto maior à medida que você vai chegando depois vai ter um desconto vai ser um desconto menor mas ainda vai ter desconto até no último dia de compra que é o dia 12 se você chegar no dia 12 vai ter desconto também só que o desconto vai ser menor ah eu quero pegar o desconto maior desconto grandão desconto grandão vai ser só no dia 5 dia 5 do 2 tá mas vamos avançar aqui naquilo que a gente tava falando aproveite da oportunidade e seja feliz realizada realizado naquilo que faz nada melhor do que você fazer praticar trabalhar se dedicar aquilo que você mais ama que você mais gosta eu adoro fazer reflexologia adoro dar aula só que eu tô numa entrave tô numa encruzilhada ou eu continuo dando atendimento aos meus clientes ou eu fico só dando cursos isso tá se tornando muito claro pra mim eu tô tendo que abrir mão do meu tempo de terapia pra poder fazer as aulas pra vocês faz parte do jogo faz parte da vida muitas pessoas esperam e necessitam da nossa atenção terapêutica e a habilidade das nossas mãos para harmonizar seu sistema energético como um todo trazendo o equilíbrio o alívio das dores físicas e emocionais e isso é plenamente possível através dos nossos atendimentos terapêuticos então é possível é plenamente possível se dedique estude sabe tenha as aulas pergunta no grupo Roberto eu tô com dúvida com isso 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 eu vou lá e respondo a sua pergunta vai virar conteúdo para os outros alunos olha que legal então você vai perguntar e a sua pergunta vai virar conteúdo a sua pergunta será hora aula para as próximas turmas olha que fantástico você também participar do curso como um agente também transformador quando você pergunta e eu respondo aqui no youtube o vídeo quando eu faço uma resposta ele é uma aula e se ele é uma aula ele vai se tornar carga horária para as próximas turmas olha que fantástico então faça a pergunta você vai conciliar muitas coisas ao mesmo tempo sua realização profissional sua realização financeira porque a gente não vive de brisa é preciso trabalhar é preciso ganhar nosso dinheirinho sagrado então com a massagem nos pés olha sem exagerar sem exagerar começou a fazer se dedicou no primeiro mês você vai levar com certeza de mil reais para cima no primeiro mês no primeiro mês escreve estou dizendo se você se dedicar fazer o curso fazer o passo a passo perguntar quando tiver dúvida você vai ter vai começar ter a sua agenda lotada vai aumentar a sua agenda e ó no primeiro mês você já começa aí tirando com certeza de mil reais para cima bom e o melhor de tudo isso é que você vai estar ajudando as pessoas que sofrem com as dores físicas e emocionais seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda eu sou Roberto Rodrigues sou seu professor então nesse lançamento além de tudo lembra do desconto que eu falei vai ter desconto para quem chegar primeiro tem o desconto lá em cima quem chegar lá no último dia não sei se eu faço não faço não sei se eu faço o desconto vai diminuir então se você está afim de fazer logo lá no dia no dia 5 né que eu falei para vocês que eu dei do lançamento faça adesão já no dia 5 porque no dia 5 o desconto vai ser maior e ele vai diminuindo a medida que vai se aproximando o outro no dia que é o dia 12 depois do dia 12 que é o dia 13 o curso vai estar disponível para quem quiser comprar só que sem nenhum desconto ok essa é a jogada e ó além do desconto você que fizer adesão seja fazer adesão no primeiro dia ou no último dia você vai ganhar bônus que bônus que são esses? é fazer aula ao vivo comigo lembra das aulas aí quem fez as aulas lá no comecinho no messenger que a gente conversava de terça de quarta de segunda às vezes de noite então essas aulas eu vou fazer serão seis aulas seis aulas serão três aulas para quem for fazer o curso das dores físicas e mais três aulas para quem for fazer o curso das dores emocionais ah mas eu posso fazer pode você que comprar o curso eu coloquei um calendário aqui de datas e horário que eu já vou falar para você então você pode participar você comprou o curso das dores físicas você pode participar das três aulas das dores físicas ah você comprou o curso das dores emocionais o curso avançado você pode participar das três aulas ao vivo você tendo disponibilidade você pode participar eu vou ler aqui e vou chegar nas datas tá então esses bônus são exclusivos e não estão à venda tá ou seja essas aulas ao vivo eu não vendo essas aulas eu não estou mais fazendo nessas aulas porque não me sobra tempo então eu vou abrir para entregar esses bônus fazer um bate-papo ao vivo respondendo as perguntas ensinando mais algumas dicas e tal etc nesse bônus então são seis masterclass ao vivo por videoconferência em que eu estarei fazendo fazendo seis super aulas exclusivas nos moldes das primeiras aulas que eu fazia uma interação direta com meus alunos e alunas na verdade estou ansioso tomemos toda aquela ansiedade gostosa que logo vai chegar a fazer essas aulas por voltar a fazer as aulas ao vivo é muito legal e interessante poder ao vivo olho no olho passar super dicas para meus alunos e alunas é muito legal ali pessoa na hora pergunta olho no olho aí é legal que junta pessoa do Brasil inteiro Brasil inteiro eu fiz uma masterclass outro dia tinha umas 40 pessoas gente do Brasil inteiro de todos os estados tinha até umas duas meninas que moravam fora Portugal Espanha um negócio assim mas foi super legal super 10 adoro fazer e vai ser só nesses momentos que vai ter então eu vou passar para vocês aqui o calendário que eu preparei do horário das masterclass então vamos começar a falar aqui da masterclass para as dores físicas você que vai fazer o curso ah eu vou fazer o das dores físicas então no dia 19 de fevereiro às 9 da manhã vai ser uma masterclass dia 20 de fevereiro às 4 da tarde vai ser a outra masterclass ao vivo e no dia 21 de fevereiro às 20 horas às 8 horas da noite a última masterclass das dores físicas lembrando esse aqui é o horário oficial do Brasil de Brasília tá aqui no Brasil tem vários cursos horários então você precisa se adequar a esses horários e depois tem os 3 bônus também das dores emocionais do módulo avançado das dores emocionais então quem adquirir o curso avançado das dores emocionais para lidar com depressão medo ansiedade pânico fibromialgia que para mim fibromialgia ela é 200% emocional de tudo aquilo que eu aprendo estudo e observo meus clientes para mim fibromialgia ela tem uma raiz profunda no emocional então por isso fibromialgia ela está no módulo das dores emocionais embora sendo dor física a raiz dela a raiz onde gera aquela coisa que gera está no emocional então o calendário das dores emocionais é o seguinte dia 26 de fevereiro às 9 da manhã dia 27 de fevereiro às 4 da tarde e dia 28 de fevereiro às 20 horas 8 horas da noite ok então só relembrando dores físicas dia 19 de fevereiro 9 da manhã dia 20 de fevereiro 4 da tarde dores físicas dia 21 de fevereiro às 8 horas da noite dores emocionais dia 26 de fevereiro 9 da manhã 27 de fevereiro 4 da tarde e dia 28 de fevereiro 8 horas da noite por que colocou assim? porque para dar oportunidade de repente a pessoa trabalha de tarde ela pode fazer aula de manhã ou a pessoa está o dia inteiro trabalhando ela pode fazer o horário de noite ou se você tem disponibilidade o dia todo aproveita faça as 3 aulas ah eu vou comprar então o curso das dores físicas e o curso das dores emocionais legal faça as 6 aulas vai perder? vai perder? não perca não perca tá? porque essas aulas eu não estou fazendo aqui dentro da minha cuca eu vou fazer essas aulas em algum momento depois que eu me desafogar do monte de coisa eu tenho que fazer e eu gravar a postura das dores emocionais eu vou fazer essas aulas só que essas aulas serão cobradas cobradas yes o Roberto precisa também ganhar um dinheirinho então lá na frente daqui uns 2 ou 3 meses eu vou começar a fazer essas aulas e essas aulas quem quiser participar será cobrada qual o valor? nem eu sei tá? mas é um bônus agora para você que vai fazer o curso vamos continuar a leitura assim que você fizer a sua adesão ao seu curso você receberá um e-mail com um link para ter acesso e participar das masterclass aí um recadinho aqui ele é válido para o curso que você participar ah eu vou fazer só o das dores emocionais então você vai receber um link para participar das masterclass das dores emocionais se você comprar o curso das dores físicas você vai receber o link para participar das dores físicas e assim por diante se comprar os dois vai receber o link dos dois se você tiver disponibilidade pode participar de todos os horários dos cursos que você adquiriu agora com a finalização dos estudos da apostila do curso reflexologia módulo das dores físicas me vem uma alegria muito grande né falar um pouquinho agora da finalização da leitura das dores físicas né e é uma satisfação muito grande é a gente finalizar o estudo né até a apostila daqui até o pezinho ali deixa eu colocar o pezinho lá bonitinho lá isso fica aí pezinho então nós finalizamos o estudo da apostila das dores físicas tá e agora a gente vai fazer o estudo das dores emocionais é conseguir completar mais uma etapa mais um desejo que é o de difundir para todas as pessoas essa técnica fantástica que é a reflexologia podal todo o meu esforço tem valido muito a pena muitas pessoas que tem feito uso das minhas aulas e dicas de reflexologia e reflexoterapia podal estão trabalhando e ganhando seu dinheiro sagrado e principalmente aliviando as dores dos seus clientes isso é uma eu quando penso em tudo isso eu fico eu fico literalmente meio babão meio babão saber que tanta gente está trabalhando ganhando seu dinheiro pessoas que estavam desempregadas sem ter um norte alguma coisa para fazer estão ganhando e ajudando pessoas mais uma vez quero ressaltar a minha alegria com os depoimentos então já agradeço mais uma vez as pessoas que deixaram seu depoimento e se você aí quer deixar seu depoimento também grava um depoimento me manda que a gente coloca aqui no youtube também se prepare pois na sequência faremos a leitura e o estudo da apostila do curso livre de reflexoterapia podal modo avançado das dores emocionais será mais uma jornada incrível nos estudos e conhecimentos aprofundados da reflexoterapia podal sei que terei muito trabalho pela frente mas eu faço tudo isso com muito entusiasmo sei que estou dando a minha contribuição para a difusão da reflexologia e também da reflexoterapia podal em nosso querido e amado Brasil além lógico de outros países que me assistem então eu faço tudo isso isso está me cansando está me consumindo está mas eu faço com um desapego uma alegria muito grande saber que eu estou contribuindo com a reflexologia no nosso país em outros países também porque brasileiros estão espalhados pelo mundo vira e mexe tem brasileiro do outro lado do mundo conversando comigo ou pessoas que falam a mesma língua que a nossa o português também é falado em vários países que acabam conversando com a gente isso é um eu fico extremamente contente se você tiver um tempinho quero lhe perguntar fazer uma perguntinha para você uma perguntinha qual a sua avaliação até aqui das aulas que você já assistiu é uma pergunta direta direta e reta para você por favor me responda qual a sua avaliação se você pudesse dar uma nota qual a sua nota que você daria ah não gostei coloca Roberto não estou gostando eu gostei de A não gostei de B mas me fala você me falando eu tenho como ter um norte para me corrigir e melhorar agora se você está gostando de tudo nossa tudo legal adorei escreva digita aí deixa um comentário é importante para mim é muito importante eu lhe peço só isso deixa um comentário escreve Roberto sou tal pessoa se você quiser já me vem na cabeça aqui esses depoimentos que você deixar e as perguntas que você deixar de novo vão virar mais aulas isso virá se tornará mais aulas para vocês é assim que eu quero fazer tá bem vamos seguir aqui se possível responda aqui neste post responda aqui ou no grupo de repente você está vendo esse vídeo no facebook algum grupo responde no facebook se você está vendo esse vídeo no whatsapp responde no whatsapp se você está vendo esse vídeo dentro do youtube responda no youtube mas deixa lá a sua marca deixa o seu comentário isso é muito importante para todos nós se você quiser compartilhar será ótimo aproveite para se inscrever no meu canal no youtube e clique no sininho que ele serve para você ser notificado dos vídeos que eu vou lançar então é importante se você está gostei se inscreve no canal clica no sininho o sininho vai te avisar toda vez que o Roberto lançar um vídeo novo você recebe você não perde nada sei que você deve estar louca ou louco para fazer os meus cursos e ter o meu certificado de novo deixa eu colocar o certificado aqui olha o certificado que você vai receber é esse aqui é esse modelo aqui e ter o meu certificado de reflexoterapeuta podal e talvez você deve estar pensando que meu curso deve custar uma grana alta nossa de tudo que o Roberto já fez tanto material gratuito que ele está colocando nossa ele vai passar essa conta logo logo nossa o Roberto acho que ele vai cobrar esse todo que ele está dando de graça ele vai cobrar de alguém então eu acho que você deve estar pensando que deve custar uma grana alta meu curso a bem da verdade por tudo que eu venho produzindo em aulas no Youtube e toda a minha assistência no suporte ao aluno ou aluna por todos os comentários que eu recebo todos os dias creditando o meu curso como sendo diferenciado muito bom excelente ótimo por muitos pela forma simples e objetiva que eu abordo os mais diferentes assuntos tem muitas pessoas que me avaliam o curso como sendo um curso excelente ótimo bom diferenciado etc então eu pensei assim eu poderia precificar cada um deles seguramente acima de mil reais se eu precificasse se eu colocasse meu curso tanto o curso das dores físicas quanto o curso das dores emocionais acima de mil reais eu acho que seria um valor que seria interessante seria um valor justo porque se não primeiro mês eu já consigo trabalhar e extrair desse meu trabalho o valor do curso que curso que dá isso pra você que conhecimento que você faz que você tira que você extrai que logo no primeiro mês você tem todo o retorno investido e mesmo assim ele traria rapidamente todo o seu investimento seguramente logo no primeiro mês mas o valor não é esse pra você que decidiu em trilhar esse caminho de sucesso além dos seis bônus especiais que eu vou te entregar como eu já comentei você terá um desconto você terá descontos especiais agora eu vou falar os descontos especiais que você vai ter em perdíveis que variam de 50 a 300 reais tá lembra que eu falei que tem um desconto maior e um desconto menor o desconto maior é de 300 reais não vai perder não vai perder esse desconto de 300 reais é no dia do lançamento no dia 5 deu o horário acabou, acabou então aproveite esta super oferta irresistível a oportunidade não para por aí você poderá fazer em até 10 vezes sem acréscimo em seu cartão ou seja o curso você pode comprar tal e você pode escolher lá e pagar em até 10 vezes sem acréscimo que curso que dá esse para você que no primeiro mês você consegue resgatar todo investimento e ainda você está pagando em parcelas e perder de vista tá detalhe eu ainda não falei o valor do curso e o valor do curso eu vou falar depois o seu curso ele contempla tá a apostila em PDF então essa apostila aqui ó se você for comprar o curso das dores físicas é essa apostila aqui se você for comprar o curso das dores emocionais é essa apostila aqui você recebe esse material em PDF o que é PDF Roberto? é um arquivo é um arquivo você clica lá e assiste a aula do jeito que você quer não precisa nem imprimir lembra que eu fiz a leitura de toda a apostila lá atrás? você pode vir lendo assistindo você pode pegar assistir a aula e assistir eu dando a aula ou se você quiser ah não eu quero imprimir porque eu quero fazer anotação legal vai numa copiadora na sua cidade ou se você tem uma impressora na sua casa faça a impressão aí você imprime esse daqui e imprime esse daqui tá bem? então o curso tem apostila em PDF os cursos eles tem 63 horas aula então no certificado vai lá 63 horas o suporte ao aluno que eu já comentei com vocês que é um suporte diferenciado que eu dou uma atenção específica eu atendo a todo mundo que me procura obviamente eu vou dar mais atenção primeiro aquele grupo de pessoas que estão comprando meu curso depois eu vou olhar os grupos que ainda não comprou o pessoal tá falando pra comprar vocês entendem isso que é um processo natural tá bem? e além disso o curso contempla os 6 bônus as 6 masterclass que você vai aí participar ao vivo comigo perguntando olho no olho e eu te respondendo ensinando a fazer mensagem e respondendo todo tipo de pergunta ah Roberto eu não sei como montar um espaço terapêutico ah eu não sei como atender eu não sei como receber o cliente aí eu tenho que ter secretário? eu não tenho tenho que montar empresa? eu não tenho isso? tem aquilo na masterclass todas as perguntas que você quiser fazer a respeito de como montar o seu espaço terapêutico as suas aquilo que você pensa o que eu preciso o que eu não preciso o que é ideal ter ou o que não é ideal ter tem alguma dica especial então na masterclass você pode fazer qualquer pergunta que você quiser voltada para como montar o seu espaço terapêutico e as perguntas do seu módulo de estudo você estando no módulo de estudo das dores físicas procura fazer perguntas voltadas ao seu módulo que você está se você for fazer o curso das dores emocionais o curso avançado aí você faça alguma pergunta mais avançada a respeito de depressão medo, ansiedade como eu consigo fazer com que meus clientes se sintam cada vez melhor então é uma jornada incrível essa de fazer as masterclass orientando ensinando você todo o passo a passo eu quero na verdade que você vença etapas sem antes cometer alguns alguns erros e de repente algumas tentativas que eu fiz lá atrás que de certa forma não deram muito certo eu quero que você evite de passar por esses caminhos que eu passei lá atrás e alguma coisa não deu certo e hoje eu tenho o meu trabalho mais arredondado mais ajustado então essas dicas eu vou passar pra você pra você não perder tempo na sua jornada quanto menos você errar mais você vai adiantar e lotar a sua agenda você que vai trabalhar pra atender clientes ter uma nova profissão então esta é a oportunidade então nós falamos aqui sobre a a minha história né tudo que você pode saber um pouco mais se você tiver mais perguntas faça detalhes ah eu vou fazer o curso tal mas nesses horários que você passou Roberto eu por mais que você flexibilizou os horários vai ter horário de manhã 9 da manhã vai ter horário da tarde 4 da tarde vai ter um horário de noite às 8 horas mas mesmo assim eu não consigo me encaixar nenhum desses horários não tem problema manda como você tem o direito a masterclass manda a pergunta você manda a pergunta elabora uma pergunta tá para você que não não poderá participar das masterclass que você tem o direito de participar manda a pergunta que no dia da masterclass eu vou ler a sua pergunta vou citar o seu nome ler a sua pergunta seu nome sua cidade e vou fazer a resposta então quando o vídeo for ao ar né porque vai ficar gravado depois vai ao ar você vai receber a sua resposta mesmo você não podendo participar ao vivo na masterclass mas você não vai ficar sem a sua resposta sem a sua dúvida respondida ok então é muito bônus é muita oportunidade eu sei que esse curso vai mudar a sua vida vai mudar para muito melhor da mesma forma que mudou minha vida mudou meu conceito das coisas meu padrão de vida deu uma melhorada legal estou vivendo num momento muito especial em minha vida e eu quero que tudo isso seja uma realidade seja verdadeiro da mesma forma que é verdadeiro para mim espero que seja muito verdadeiro para você quero te ensinar tudo e te manter muito muito atualizado de tudo o que vem acontecendo na área da reflexologia o mapa são tantos pontos nossa Roberto são tantos pontos o mapa vou dizer para vocês são esses e muito mais e muito mais porque as informações são atualizadas a gente vai percebendo no toque a gente vai percebendo no toque no nosso cliente em alguns pontos estratégicos que a gente vai descobrindo vai percebendo associando isso com aquilo poxa então se eu fizer esse protocolo mexer aqui mexer ali tal tal eu consigo ajustar melhorar energizar meu cliente com o toque com a massagem então além desses pontos além de toda a parte teórica tem os os macetes todo aquele sabe quando a gente consegue cortar um caminho de forma segura e objetiva é isso que eu quero trazer para vocês um caminho certo porém um caminho mais curto um caminho mais objetivo para que você possa atingir todos os seus objetivos enquanto reflexo terapeuta podal fazer a massagem no pé e trazer todo aquele alívio de dor física todo aquele alívio de dor emocional para você se você for fazer uma automassagem e principalmente para o seu cliente lembrando ah Roberto mas eu não quero trabalhar cliente quando a gente fala cliente cliente é toda aquela pessoa que eu atendo que você atende por exemplo se você for ah eu quero fazer o curso só para atender em casa minha mãe meu pai meu namorado esposa enfim um amigo uma amiga então toda pessoa que você atender é seu cliente tá então cliente não é a gente não pode associar cliente com dinheiro a gente não associa cliente com dinheiro a palavra cliente no modo meu de entender e ver a coisa cliente é toda pessoa que você atende atender o seu marido né ou atender o sua esposa ele ou ela é seu cliente naquele momento então você tem que ter um olhar terapêutico para aquela pessoa que está à sua frente e atendê-lo como se fosse imagine como se fosse realmente um cliente que iria pagar para você mas não é essa a ideia é simplesmente para você conseguir naquele instante que você está sendo um terapeuta dele ou dela que você de certa forma se desconecte daquela relação familiar se desconecte daquela relação de amizade é muito meu amigo é muito minha amiga mas naquele instante terapêutico é importante que você aprenda a desconectar a amizade que você tem ou o parentesco que você tem com aquela pessoa e foque que naquele instante naquela uma hora naqueles 40 minutos que você está ali atendendo essa pessoa que é seu cliente que você possa enxergá-lo de uma outra forma de uma forma mais íntegra íntegra de uma forma mais do todo da pessoa e assim você consegue por alguns instantes separar o amigo e naquele momento ele é meu cliente é você dar um atendimento para o cliente ser seu parente naquele instante da terapia ele deixa aspas de ser seu parente naquele momento para ser o seu cliente quando você consegue fazer isso o seu trabalho começa a se tornar um trabalho de excelência aquela pessoa que está sendo atendida por você ou seja o seu cliente começa a te enxergar com outros olhos começa a mudar o papo muda 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 aí aquela pessoa que é seu cliente naquele momento ela fala poxa como mudou essa minha amiga esse meu amigo está conversando coisas que antes não conversava você podia já estar trabalhando você podia já estar atendendo outras pessoas você está fazendo aqui uma cortesia atendendo eu monta o seu espaço se você tem um espaço na sua casa ou um ponto comercial você leva jeito cara caramba nossa como eu estou bem eu estava com depressão estava triste aborrecido ou triste aborrecida você fez a massagem em mim nossa como eu estou super bem é diferente e você me atendeu conversou umas coisas comigo diferente aí você vai começando a se sentir capaz é isso que eu quero para você eu quero que você se sinta capaz sabe se sinta poxa eu sou capaz sei fazer e assim você vai se encorajando cada vez mais para abrir o seu espaço para começar a fazer um atendimento efetivamente cobrando depois que passar essa fase de aprender fazer massagem nas pessoas que você ali é parente amigo coisa e tal aí você começa as pessoas começam a surgir é incrível porque esse parente esse amigo que você atendeu de forma de cortesia ele vai comentar com alguém é inevitável e isso acontece esse é o tal do boca a boca sabe o cartão de visita melhor cartão de visita nós somos recomendados por outra pessoa e isso vai acontecer com você faça cortesias então já vai a dica aí ó inclusive tem nas videoaulas tem essa dica eu vou passar mais uma vez essa dica para vocês de cortesias de cortesias eu de vez em quando eu lanço alguma promoçãozinha de cortesia né há um tempo atrás eu lançava com mais frequência hoje em dia nem tanto porque hoje em dia já não tenho tempo eu estou mais voltado para fazer curso e o tempo que me sobra estou mais voltado para fazer curso e o tempo que me sobra tenho para dar para os meus clientes então mas se você está começando não tem agenda lotada publica lá na sua página no facebook se você não tem uma fanpage crie crie uma fanpage roberto fanpage o que é isso nunca ouvi falar sobre isso fanpage é uma página dentro do facebook gratuita que você entra lá você cria sua página é como se você tivesse um site gratuito totalmente gratuito você publica lá e ali você pode publicar produtos para venda também se você vende alguma coisa se você quer saber mais depois quando você for fazer o curso nas perguntas nas masterclass a gente pode falar especificamente sobre essas ferramentas digitais que você pode usar de modo que a gente chama de modo orgânico sem pagar nada ou seja modo orgânico na internet é o que a gente chama quando você faz alguma divulgação sem investimento sem pagar e dá muito 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 retorno então tudo isso são dicas são sacadas que na masterclass na assessoria aos alunos que a gente vai fazer aí você vai ter com toda certeza e vai se sentir senhor da situação sei como que faz pode vir qualquer pessoa que eu sei como atender eu quero que você tenha essa clareza essa firmeza essa sustentação em si que você é capaz que você pode e tornar da reflexologia a sua profissão da mesma forma que ela se tornou para mim ok então bons estudos e nos vemos na aula olha então como eu prometi para vocês eu vou fazer um lançamento especial agora no início de fevereiro de 2020 dia 5 de fevereiro é o dia do grande lançamento vamos fazer um lançamento super especial do curso das dores físicas que é esse que eu já fiz a leitura para vocês eu já fiz a leitura dessa apostila todinha está tudo lido todas as páginas estão lidas explicadas nos vídeos aqui no meu canal no youtube eu vou fazer o lançamento do curso das dores físicas e também no dia 5 vai ser o lançamento também simultâneo do curso avançado das dores emocionais os dois cursos são cursos independentes os dois cursos tem apostila tem certificado você que vai adquirir o curso a apostila você recebe em pdf certificado em pdf como eu comentei com vocês já são 63 horas aula de curso tem os bônus que eu já comentei o lançamento vai do dia 5 ao dia 12 de fevereiro agora de 2020 quem entrar no curso no dia 5 no dia 5 só no dia 5 vai ter um mega desconto que eu vou adiantar para vocês o desconto é de 300 reais dia 5 quem entrar no dia 5 vai ter um desconto de 300 reais a medida que você for entrando nos dias subsequentes vai ter desconto vai ter desconto só que o desconto vai ser menor vai ser menor 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 até chegar a desconto de 50 reais então não deixe para depois não vai ficar procrastinando eu vou deixar para depois não sei então se você está aí querendo fazer o curso estou gostando das aulas do Roberto de tudo que eu tenho visto na internet todos os depoimentos que vocês já assistiram as aulas etc e tal quer fazer o curso aproveita 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 são 300 reais de desconto no dia 5 depois os descontos haverão descontos mas os descontos vão diminuindo até chegar a 50 reais de desconto que já é um desconto interessante então é dia 5 é o grande lançamento e o valor do curso eu vou deixar para abrir para vocês no dia um dia antes do dia 5 vou fazer um vídeo especial falando dos valores sem o desconto e o valor com o desconto e algumas coisas mais que surgirem alguma dúvida que possa pairar que você queira me perguntar me pergunte que antes do lançamento mesmo eu vou dar mais detalhes e mais dicas para vocês grande abraço grande abraço espero vocês no curso você vai receber esse certificado que vai aparecer aqui na tela para você então vamos ver aqui vai aparecer um certificado aqui é esse modelo de certificado que você vai receber do curso que eu estou ministrando para vocês aquelas pessoas que quiserem fazer o curso presencial como eu já comentei anteriormente o caminho é a porta de entrada para os meus cursos é passar por esta fase do curso online porque no curso online você tem o conteúdo disponível 24 horas por dia para você então você entra pelo curso online e depois o curso presencial é um curso de extensão prática tanto no módulo das dores físicas ou no módulo das dores emocionais que você optar por fazer e também no curso de extensão prática vai ter o seu certificado pum está aqui o certificado das dores físicas e pum está aqui o certificado das dores emocionais um curso de extensão prática é um curso de extensão a gente vai ficar aqui no espaço terapêutico nesse local aqui onde eu estou a gente fica aqui das nove da manhã até cinco da tarde abordando discutindo mais as questões práticas mais objetivas da reflexologia por que eu fiz tudo isso só explicando um pouco que eu já fiz atrás porque toda a explicação que eu fazia aqui antigamente eu lia toda a apostila no dia do curso então metade do tempo nosso aqui praticamente ficava com embasamento teórico já que esse embasamento teórico todo já está disponível no curso online então você entra pelo curso online e você vai revisar quantas vezes você quiser revisar esse conteúdo que antigamente você não tinha essa oportunidade se você for fazer o curso presencial ok então é esse o recado espero você você vai mudar a sua vida para muito muito melhor da mesma forma que a reflexologia mudou está mudando minha vida para melhor grande abraço nos vemos no curso até mais tchau 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 tchau